Sete horas e dezoito minutos pelo horário de Brasília, pra você que está sintonizado aqui no canal do Boi. Muito bom dia pra você, bom dia pra você também, André Gustavo. Bom dia, Helene Valdez, bom dia pra você, produtor rural. Estamos vivendo a quarta-feira, dia 26 de abril de 2017. Já está no ar, bom dia, produtor, com muita informação pra você. E na edição de hoje, você vai ver. Você vai conferir que a baixa procura por gado gordo vem preocupando os produtores da região sul do país. A baixa de bovinos deve aumentar neste ano. E a produção de leite ainda é considerada baixa aqui no país, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Relação de troca, milho está maior para o suíno cultor no Brasil. Fique conosco, já está no ar o seu bom dia, produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem, fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Porta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, pegado pra campeão. Começa a edição falando sobre confinamento. 2001 foi um ano de dificuldades, mas 2017 promete ser um ano bem melhor para o confinador, devido a baixa nos preços do milho e também do gado de reposição. E para que o confinador fique atento às novidades do mercado e para também analisar e fazer um planejamento estratégico, é interessante que ele fique atento às informações. Por isso, acontece entre os dias 3 e 4 em Goiânia, um workshop sobre confinamento de precisão. Esse evento é uma realização da consultoria com a Reagro e tem o apoio do canal do Boi. O consultor e também organizador do evento, o Rogério Kuan, fala mais sobre a programação e faz o convite. Vamos acompanhar. A programação, eu diria que ela se inicia de uma forma bem básica, desde com a avaliação dos alimentos, como a gente faz a coleta de amostras dos alimentos, seja aqueles alimentos concentrados, seja o núcleo mineral, seja uma silagem. Então, a gente vai ensinar como realizar a coleta dessas amostras, quais parâmetros vão ser solicitados para o laboratório e, uma vez que vem esse laudo, como que a gente vai interpretar essas informações de forma a inserir no software de formulação de dietas. Então, a gente inicia com essa, eu diria, a regra básica. Uma vez que eu tenho essas informações, e eu tenho também informações referentes aos lotes que vão ser confinados, na sequência, segue uma temática sobre critérios de adaptação desses animais no conflamento, que a gente sabe que é uma fase muito crítica. Haja visto que muitos animais nunca tiveram contato com máquinas, pessoas, muito bem, muito menos as instalações, é o que a gente chama de neofobia, os animais têm medo do novo. Então, nós vamos ter uma abordagem muito interessante sobre o que fazer e como fazer para adaptar esses animais no conflamento de uma melhor forma, de forma que eles possam seguir no plano nutricional subsequente, numa dieta de crescimento, dieta de terminação e assim por diante. Uma outra abordagem interessante vem da adequação nutricional de acordo com o tamanho corporal e de acordo com o score desse animal. À medida que esse animal entra no conflamento, a gente vai avaliando a sequência da evolução do ganho de peso e, consequentemente, qual o perfil de dieta que nós vamos trabalhar para cada grupo genético, de acordo com esse tamanho corporal. Então, é uma abordagem muito interessante falando desses aspectos, eu diria, técnicos. Depois que eu tive essas informações do conflamento, eu tenho o que a gente chama de métricas, que são todos aqueles parâmetros ou técnicos que a gente avalia no conflamento para ver se a operação foi eficiente, não só do ponto de vista técnico, mas também econômico. Nós vamos ter uma abordagem também sobre métricas, direcionando ao pecuarista, ao participante, quais são os parâmetros que ele deve avaliar, visando ter uma definição dos lotes que foram melhores ou piores e, com isso, ele possa, para a próxima operação do segundo giro de conflamento, ter uma definição melhor do que ele tem que melhorar no processo produtivo de conflamento. Vamos ter uma abordagem também muito importante sobre a parte de custos de produção, de como calcular custo operacional, a influência da ociosidade no processo de conflamento. A gente sabe que isso é muito impactante, principalmente aqueles conflamentos que trabalham ansiosos. E, por fim, a gente vai finalizar esses dois dias de temática sobre conflamento de precisão com uma abordagem falando de como a gestão de risco produtivo de preços pode ajudar o pecuarista a melhorar as margens do conflamento em 2017. Uma abordagem, eu diria, muito prática para uma grande especialista de mercado, que é a Lígia Pimentel, que vai discorrer minuciosamente como funcionam as ferramentas de BMF, como os frigoríficos tendem a operar boia termo esse ano e que o pecuarista pode fazer direção de casa para realmente se proteger dessa boa atividade de mercado em 2017. Você ouviu o Rogério Kuan, da Kuan Consultoria, que trouxe para a gente os temas do evento que acontece entre os dias 3 e 4 em Goiânia. É, e por aqui ainda falando em confinamento, quando o assunto é confinamento, uma das grandes preocupações dos produtores, dos pecuaristas em especial, são as doenças respiratórias dos bois confinados, não é mesmo? Porque daí é prejuízo na certa. Mas existem formas de se ter aí uma prevenção em relação a esse assunto, como a gente vai ver agora uma reportagem com o Gustavo D'Angelo. Uma das maiores preocupações de quem trabalha com confinamento são as doenças respiratórias. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o Mauro Meneghetti, ele que é gerente das OETs, trabalha na área de bovinos. Mauro, quais são então as principais doenças respiratórias e como elas são causadas? As principais doenças respiratórias que acometem bovinos confinados e causam prejuízo para esse tipo de atividade aí, são as bronquites e pneumonia, que na grande maioria dos casos clínicos, tem origem bacteriana ou viral. Diversos vírus e bactérias podem causar essas doenças clínicas aí, tanto a bronquite quanto a pneumonia. Essas doenças, elas prejudicam o desempenho dos animais, né? Sim, ela traz um grande prejuízo produtivo e consequentemente econômico, né? Os animais que adoecem, mesmo quando recuperados, tratados, têm um prejuízo grande em termos de desempenho. E mesmo aqueles casos subclínicos, que às vezes não chegam a serem percebidos, também são uma preocupação muito grande, que podem, somam aí, impactando negativamente o resultado de um confinamento. Qual a melhor maneira, então, de combater essas doenças? Bom, os casos clínicos precisam ser tratados com bastante rapidez e com medicamentos, normalmente, antibióticos específicos, né? Porque as pneumonia facilmente levam a óbitos e não tratadas. Então, identificar os casos clínicos precocemente, tratar de maneira adequada é fundamental. E, talvez, o mais importante é se preparar, é trabalhar para não ter, para diminuir a ocorrência das doenças, né? E, com isso, a gente pode atuar no lado da prevenção, né? E é por isso que nós estamos aqui nesse evento, inclusive, participando, que a gente trabalha bastante nessa área de prevenir as doenças respiratórias em rebanhos confinados, com vacinas, temos uma linha de vacinas específica para esse fim. E, inclusive, produtos bastante inovadores, envolvidos em outros países que o Brasil tem a oportunidade de utilizar também, como é o caso da vacina Enforce 3. É uma inovação, é a primeira vacina intranasal, de dose única, né? Que pode ser usada na entrada do confinamento. Tem sido uma ferramenta de grande valor aí para quem confina e tem problema com pneumonia, está conseguindo ter ótimos resultados na prevenção dela. Tá certo, Mauro. Obrigado pelas informações. Gustavo D'Ângelo, para o SBA. A bovina, a cultura de corte no sul do país, tem condições satisfatórias para a época do ano. Os boiapastos estão com boa composição corporal. Já a comercialização de animais para o abate e recomposição estão ainda um pouquinho fracas. Segundo o último boletim, divulgado pela empresa de assistência técnica à extensão rural do Rio Grande do Sul, a Imater, ainda pouca procura por gado gordo. Com ofertas além da demanda, o que tem preocupado produtores que querem fazer a reposição. Nós vamos acompanhar agora o preço do boi gordo nos últimos dias no Rio Grande do Sul, em algumas praças, segundo o relatório realizado pela Imater do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar aqui. Nós temos o preço do boi gordo em Bagé. O valor médio ficou em R$ 4,80 o quilo vivo. Em Caxias do Sul, R$ 4,90. Passo Fundo, R$ 5,50 o quilo vivo. Pelotas, R$ 4,75. Em Porto Alegre, R$ 5,00. O preço médio do quilo vivo do boi gordo. Nós temos mais valores para a região sul do país. Em Santa Maria, o preço médio na última semana fechou a R$ 4,81. E em Santa Rosa, R$ 4,95. Valores esses apurados pela Imater do Rio Grande do Sul. Você acompanha agora as cotações do boi magro pelo país. Cotações do boi magro. Oferecimento Eprinex. Sua opção na terminação. Agora também injetável. E por aqui, já que o Antônio falou sobre a região sul, vamos falar sobre a previsão do tempo para os próximos dias. Onde você viu que as condições climáticas andam favoráveis ao gado gordo da região sul do país. Mas vamos saber então com Juliana Rezende da Somar Meteorologia se deve continuar satisfatório o clima ou se estão previstos mais volume de chuvas para esses dias. É o que a gente vai acompanhar com a Juliana. A região sul segue recebendo pancadas de chuvas expressivas no decorrer dos próximos dias. O que mantém a umidade do solo elevada na maior parte dos três estados da região. Os índices de umidade ficam em torno de 80% nas áreas em azul e alcançam até 100% nas áreas em rosa. Agora, no decorrer dos próximos cinco dias, as chuvas se espalham principalmente da metade norte e leste gaúcha até o estado do Paraná. Os maiores acumulados ocorrem principalmente no centro do estado do Rio Grande do Sul e ainda na faixa oeste do Paraná e Santa Catarina. A região norte paranaense também deve receber pancadas de chuvas expressivas com acumulados de até 30 milímetros. Apenas o extremo oeste gaúcho é que ainda não há expectativa de chuva. Mas, no decorrer do segundo período, as chuvas já voltam a perder intensidade na região. Agora, os maiores acumulados não devem passar de 5 milímetros nos três estados, o que são pancadas bem fracas e de curta duração. Ao longo do terceiro período, o padrão de chuvas ainda segue ocorrendo de forma abrangente. As pancadas de chuva ganham um pouco mais de intensidade, principalmente no oeste do estado do Paraná. Pode chover até 30 milímetros. Então, pelos próximos dias, segue chovendo de forma abrangente na região sul e mantém a umidade do solo elevada, beneficiando o desenvolvimento das pastagens. O início de semana foi de preços mais firmes nas praças pesquisadas pela agência Scott Consultoria. Você acompanha agora como foi o fechamento ontem, terça-feira, segundo a analista Juliana Pila, ou melhor, com a analista de mercado Isabela Camargo, da Scott Consultoria. Vamos acompanhar. Olá a todos. Hoje eu vim falar o que aconteceu em relação ao mercado do boi gordo nessa terça-feira, 25 de abril de 2017. Bom, a gente ainda acompanha os preços firmes em relação ao mercado do boi gordo e a gente vê que é principalmente pela dificuldade em adquirir a matéria-prima que vem deixando esses preços firmes. Em relação à carne, ela poderia ser algum indicativo para melhora nos preços, mas a demanda ainda continua ruim. A gente está no segundo, segunda quinzena do mês e é quando o poder de compra do consumidor está menor. Então, a gente não tem tanto ânimo quanto as compras em relação à carne. Então, realmente é a matéria-prima, a dificuldade em adquirir a matéria-prima que vem sustentando os preços. A gente ainda não observa a dificuldade dos precuaristas em manter os animais nas pastagens. A chuva, a pastagem ainda está em boa condição. Isso permite que ele mantenha o animal na fazenda e diminua a oferta de animais terminados. Em relação à carne com osso, os preços estão estáveis. O boi casado de animal castrado ficou cotado em R$ 9,61 o quilo e não são descartadas quedas nos próximos dias. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargos, o Tecnista e Consultora de Mercado da Escola de Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E olha, continuando com informações para o seu planejamento estratégico, seguimos falando sobre o mercado da pecuária de corte, dessa vez destaque para os abates de bovinos. É que de acordo com a consultoria Agroconsult, a previsão para este ano de 2017 é de um aumento do abate de bovinos brasileiros em relação ao ano de 2016. Vamos acompanhar os números, essa previsão feita pela consultoria Agroconsult, com um número maior para o abate de bovinos, e temos aqui os dois anos. 2016, a segunda linha do seu televisor, 36 milhões e 900 mil cabeças abatidas, e a previsão, olha só, para 2017, é alcançar 40 milhões e 400 mil cabeças. A alta chega quase a 10%, 9,48%, que representa 3 milhões e meio a mais de animais abatidos de um ano para o outro, de acordo com a consultoria Agroconsult. Com isso, o aumento também de abate de bovinos, a perspectiva é também de um aumento para a produção de carne brasileira. Atenção para os números na tela do seu televisor, temos também os dois indicativos, 2016 e 2017. Vamos começar nossa segunda linha? A produção da carne bovina brasileira no ano de 2016 foi de 9,140 mil toneladas. Para 2017, um aumento também esperado, até um pouco maior, de 10,61%, com essa perspectiva, então, da Agroconsult, devendo ficar, então, em 10,110 mil toneladas a carne bovina brasileira. Portanto, o aumento para ser mais preciso, de acordo com a consultoria, é de 970 mil toneladas, número bastante expressivo. Além disso, a alta, essa alta, segundo dados, então, deve aumentar para 970 mil toneladas, números significativos, uma boa perspectiva já para este ano de 2017. Por aqui, Antônio tem mais informações. Por causa das dúvidas que cercam o mercado pecuário, a Orofino Saúde Animal promoveu em Mato Grosso um ciclo de palestras para estar orientando técnicos sobre as reais necessidades, neste momento, que o mercado precisa. Vamos saber agora quais foram essas técnicas e essas informações com o jornalista Valdir Pacheco. A maior indústria veterinária de origem brasileira completa há 30 anos desenvolvendo soluções no segmento Saúde Animal. Com o objetivo de mostrar as perspectivas do mercado da carne brasileira e as suas revendas técnicas no estado de Mato Grosso, a Orofino realizou duas palestras em Cuiabá. O primeiro palestrante foi o pesquisador da ISALC, Dr. Tiago de Carvalho, que, de uma forma clara, mostrou os desafios e oportunidades para o momento em que estamos atravessando. É um momento, muitas vezes, de angústia dos produtores, do setor, devido à operação da Polícia Federal da Carne Fraca e também devido a uma pressão sobre o preço do boi, do boi gordo. Então, causa certa incerteza, certa angústia, como eu falei, para tomar uma decisão se ele continua na produção, se ele engorda esse gado, se ele diminui o rebanho. Então, a gente quis trazer para eles bastante informação, mostrar que o cenário é ainda positivo para a pecuária, sim. Tem muitas oportunidades para a pecuária nacional, tanto no mercado doméstico como no mercado externo, e também desmistificar um pouco todo esse pessimismo para o ano de 2017 e 2018. O segundo palestrante foi o doutor Matheus Kifuri, da Fundação Getúlio Vargas, que abordou a importância das revendas agropecuárias na cadeia produtiva. Nós passamos, em 2016 e 2017, por uma fase de forte investimento de investidores, sejam eles fundos de investimento, sejam trades, sejam empresas de insumos agropecuários, comprando participação de revendas para originação de grãos e para estruturação da operação de distribuição de insumos agropecuários. E hoje nós evidenciamos uma heterogeneidade muito grande na gestão dessas revendas. Existem revendas extremamente preparadas, com uma gestão muito profissionalizada, com financeira estruturada, com comercial, recursos humanos, totalmente estruturada. Por outro lado, ainda existem empresas extremamente amadoras, muitas vezes familiares, sem os mínimos controles de gestão. E esse aporte de capital, sem dúvida nenhuma, ele ocorre naquelas instituições, naquelas revendas que já estão estruturadas, que já passaram pela construção básica do Alicesse. Portanto, a grande oportunidade, neste momento, é arrumar a casa, aprimorar a gestão, ganhar eficiência, ganhar margem, vender valor para o pecuarista e, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade muito forte de atrair investidores para potencializar o crescimento e a competitividade do negócio das revendas agropecuárias no Brasil. Para este revendedor, o nível das palestras apresentadas mostra a preocupação da Orofino com suas revendas. Assim como nós nos preocupamos com nossos clientes, a Orofino preocupa com os clientes dela, que é a rede de revendas. E, nesse momento tão difícil que a gente está passando, trazer um nível de palestra como nós tivemos hoje, tanto focado para revendas como para o mercado, é muito importante, até mesmo para trilhar novos caminhos daqui para frente. O diretor técnico da Acrimat, Associação dos Criadores de Mato Grosso, Francisco Manzi, participou das palestras. Então, o recado é esse. Não tem espaço para amador. Você tem que se profissionalizar. Em tempos onde se reduz a rentabilidade, tem que se investir ainda mais em produtividade. Então, ser profissional, investir em produtividade, você produzir mais com cada vez menos. E a sanidade animal tem tudo a ver com isso. O bem-estar tem tudo a ver com isso. Então, quer dizer, o produtor tem que estar hoje antenado na sua gestão, no controle dos seus custos, na sanidade, no bem-estar e fazer a contra o contrário. Antigamente, era do pasto para o prato. Hoje é do prato para o pasto. Mas o consumidor diz o que ele quer comer e o produtor, sim, é que vai procurar a tendência do mercado. A gente tem um padrão diferente. O brasileiro aprendeu a comer carne bovina. Valdir Pacheco para o SBA. Você sabia que o BNDES é um dos maiores financiadores de crédito rural do país? Visite o estande do banco na AgriShow, do dia 1º ao dia 5 de maio, e descubra o financiamento perfeito para atender às suas necessidades. Você também pode baixar o aplicativo BNDES Agro e simular o seu financiamento quando quiser. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. E amanhã, às 8h30 da noite, você tem a oportunidade de fazer um grande negócio no leilão virtual Lubiconformação. Na oferta, animais de quatro de milha, penthorse e apalusa de conformação. A transmissão é pelo Agrocanal. É isso mesmo. Enquanto você fica com as imagens, nós vamos para um breve intervalo comercial. É o tempo de você beber aquele cafezinho bem quentinho para começar bem a sua manhã. E a gente está te esperando. 7 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã de quarta-feira. É, e por aqui você tem oportunidade de negócios. Porque pelo canal do Boi, você sempre tem as melhores oportunidades para você que está precisando investir aí no seu plantel. Depois de todas essas informações da pecuária, onde você viu a mudança do comportamento do consumidor, onde é necessário um planejamento também, ir mais atrás das informações. Então, fique de olho nas informações que Adriana Edival, leiloeiro, vai trazer para você. Leilões para a próxima semana e também que já acontecem pela Expozebook, que está começando daqui a alguns dias. Veja só. Eu quero chamar a sua atenção para os eventos que acontecerão no mês de maio. Começo falando do leilão do dia 4 de maio. Dia 4 de maio nós temos um encontro marcado com o Carlos Fernandes Lopes, é o Carlito, a Fazenda São Simão, colocando 200 fêmeas à disposição do mercado. Nessas fêmeas que eu acabei de mencionar, nós temos fêmeas japrens, você está vendo imagens delas aí? Isso, nós temos fêmeas japrens gestando, nós temos bezerras, então são novilhas que estarão à disposição do mercado, são bezerras também que você pode emprenhá-las do seu jeito, da sua forma, no seu manejo, no seu trabalho. Agora, um gado que vem com muita qualidade, porque nós temos fêmeas com graus de sangue, meio sangue, nós temos 3 quartos e 7 oitavos, como é o caso desse lote que acabou de aparecer aí no seu vídeo. O evento acontece no próximo dia 4, você não pode perder a oportunidade, faça bons negócios, faça bons investimentos, você, meu amigo de todo o Brasil, aproveite este leilão que acontecerá no dia 4 com transmissão pelo AgroCanal, mais informações você obtém acessando o endereço eletrônico da AHL, tem também o site da Leilopé, que você pode manter contato com o Uber Lemos através dos telefones também que estão sempre à sua inteira disposição, ok? Evento este acontecendo no próximo dia 4 pelo AgroCanal, você não pode perder. Quero chamar a atenção dos amigos também para alguns eventos que acontecem no final de semana, nós temos um domingo muito movimentado, nós temos inclusive o leilão Five Points 2017, esse evento acontece dentro da Exposebu, que está acontecendo em Uberaba, né? Já está aí, nós estamos dentro da Exposebu de número 83. Vamos fazer o seguinte, deixa eu convidar a Juliana Casanato, porque ela vem e traz todas as informações e a agenda completa dos eventos que acontecerão dentro da Exposebu, vamos ver. E atenção para a agenda dos leilões que serão transmitidos pelo SBA na Exposebu 2017, que acontece do dia 29 de abril a 6 de maio, em Uberaba, Minas Gerais. No dia 30 de abril, leilão IP Ouro, domingo às 13h, com transmissão pelo Canal do Boi, serão ofertados 43 lotes Nelore PO, venda de sêmen, reprodutores, matrizes, doadoras e preñeses. A realização é da programa Leilões. Também no dia 30, leilão Five Points 2017, às 14h, pelo Agrocanal, quarto de milha, venda de coberturas de garanhões nacionais importados, animais para trabalho, vaquejada e iniciados em apartação. E atenção para os promotores do evento, Aras CB, Aras Costa Ferreira, Rancho G e Aras Soledade. A realização é da MBA Leilões. No dia 1º de maio, numa segunda-feira, 44º leilão peso pesado Tabapuã, às 20h30, com transmissão pelo Canal do Boi. Touros de central, matrizes a campo e doadoras serão ofertadas neste evento. A realização é da Central Leilões. No dia 3 de maio, numa quarta-feira, leilão virtual Sim de Marca Dir, às 18h40, com transmissão pelo Canal do Boi. 25 reprodutores Sim de estarão em oferta. A realização é da Central Leilões. E no dia 4 de maio, que será numa quinta-feira, leilão Elos do Brahma, às 20h30, com transmissão pelo Canal do Boi. Promotores do evento, Fazenda Brauna, Uber Bramann e convidados especiais. A realização é da programa Leilões. E para saber mais, basta acessar a nossa página na internet, que é o sba1.com. Até uma próxima, pessoal. Muito bem, valeu Juliana, muito obrigado pelas informações. Ela falou dos eventos que acontecem dentro da Exposebu 2017. Nós temos ainda, no domingo, leilão virtual Girolando Pauliminas, colocando à venda vacas em lactação, novilhas prens, animais Girolando. O trabalho que a Nova Sata estará realizando pelo Agrocanal, a partir das 10h30. A Leiloboi realiza seu evento neste domingo, a partir das 20h, como já é de praxe, animais para cria e recria e engorda filmados em várias regiões do Mato Grosso do Sul estarão à venda. Acontece também, no domingo, o leilão da Fazenda Ipeouro, é o programa Leilões que estará realizando. É o nosso presidente da Exposebu, Arnaldo, que realiza este evento, que está à frente deste trabalho. A família toda, né? À frente deste trabalho. O evento acontece a partir das 13h, com transmissão pelo Canal do Boi. No domingo, ainda, nós temos o leilão da MB Leilões. Meu amigo Murilo Barros, direto de Cuiabá, do estado de Mato Grosso, colocando animais para cria, recria e engorda. A disposição do mercado neste evento, vale a pena você conferir. É o evento este que acontecerá no domingo, né? Então, quero chamar a atenção dos amigos para este leilão. Nós vamos encerrando a nossa primeira participação. Eu volto daqui a pouco com mais detalhes. Eu vou falar dos eventos que acontecem na sexta-feira e no sábado também. Até daqui a pouquinho. E a rede SBA transmite para você os mais importantes eventos, leilões do Brasil. Isso vai ser também, vai acontecer até o próximo fim de semana. Amanhã, por exemplo, e na próxima sexta-feira, acontece aqui no Canal do Boi, a transmissão do leilão Trio Bom Sucesso. O repórter Gustavo D'Angelo visitou a propriedade do Bom Sucesso, Nelorizã, e traz agora detalhes desses importantes leilões que acontecerão quinta e sexta-feira. Acompanhe. A Bom Sucesso, Nelorizã, se prepara para o seu principal evento do calendário 2017, o Trio Bom Sucesso. O evento reúne num único fim de semana os leilões de touros, de matrizes e de produtos de grandes doadoras do plantel. Ao meu lado, Michel Carrot, titular da Fazenda. Michel, como estão os preparativos para o Trio Bom Sucesso 2017? Os animais que vão ser ofertados já foram apartados, vistoriados? Gustavo, esse ano 2017 é realmente um ano muito bom, uma safra muito boa, que nós vamos apresentar aos nossos amigos no Trio Bom Sucesso. Tivemos a oportunidade de avaliar esses lotes todos com o Lorenzo, toda a equipe dele, os assessores do leilão que vão acompanhar esse trabalho todo até o evento do dia 27, 28 de maio. E realmente está todo mundo satisfeito com o que tem aqui esse ano. É o resultado de um trabalho focado em melhoramento, focado em busca de eficiência genética para trazer resultados aos nossos parceiros e clientes. A gente entende que é um investimento alto, às vezes, para se conseguir esses animais e que nós não podemos decepcionar. Pelo contrário, a nossa grife tem que ser uma grife de segurança, de genética consistente. É isso que nós estamos ofertando e acredito que nossos amigos todos vão encontrar isso aí. Como está a programação, então, para o Trio Bom Sucesso 2017? Dia 27, sábado à tarde, 27 de maio, é o leilão de touros. São 150 touros, muito bem avaliados, de ótima genética, de pedigrees, de linhagens, de funcionalidade. No meio desses animais, desses reprodutores, seremos dois destaques importantes. Um é o imã da Bom Sucesso, que hoje se encontra na alta genética, coletando. É um franco sucesso de vendas devido à sua progênese provada. E o luxo, que é um filho do handicap, que também deverá participar desse leilão, também na alta genética e com bastante progênese aprovadas e testadas. No domingo, dia 28, é o leilão de matriz, à tarde, 120 matrizes. Logo em seguida, um leilão de produtos das nossas doadoras. São dez doadores, das principais do plantel, que irão colocar aspirações à disposição dos nossos amigos. Essa oferta de matrizes e de aspirações é para agregar na base dos plantéis, dos rebanhos de clientes, criadores, parceiros, na busca de genética alta. Ok, aproveite para reforçar, então, o convite aí para o pessoal que está acompanhando, para participar do evento. Então, vai o nosso convite com bastante amizade, simpatia. Esperamos receber vocês aqui na Bom Sucesso, dia 27, no Recinto, na própria fazenda. Dia 27 à tarde, dia 28 à tarde, os dois são bem-vindos ou pelo canal do Boi, para quem não pode fazer a viagem. Será um grande prazer e aguardamos com bastante esperança. Está aí o convite, dias 27 e 28 de maio. Mas, se você está precisando fazer logo o investimento, não se preocupe. Adriano Edival vai te passar agora a agenda de sexta e sábado, com os leilões que estão agitando as pistas aqui da rede SBA. Tome nota. Olá, bom dia mais uma vez a todos que estão acompanhando. Bom dia, produtora, aqui pelas lentes do canal do Boi. Caneta e papel na mão e tome nota, porque eu quero chamar a sua atenção para os eventos que acontecem no sábado e também na sexta-feira. No próximo sábado, nós temos o leilão de corte da Leiloforte, que acontece em Aragua Paz, no estado de Goiás, no Vale do Araguaia Goiano. E nós temos dois outros eventos que acontecem na sexta-feira, no Vale do Araguaia Mato Grossense e na região de Porto Alegre. Por isso que o Marcelo Machado, da M2 Leilões, reforça o convite para esses dois eventos. Olá, amigos do SBA. Estou aqui, em nome da comissão organizadora da nona dinâmica de empreendimentos de Porto Alegre do Norte, para convidar vocês. De 26 a 30 de abril, acontece em Porto Alegre do Norte a nona dinâmica de empreendimentos e empreendedores. Este evento conta com o apoio do Sindicato Rural de Porto Alegre do Norte, conta com o apoio do SBA e estaremos prontos para receber vocês com uma agenda técnica, uma agenda vasta de fórum político, de palestras técnicas, um fórum agro, além de leilões. No dia 28, em especial, acontece o nosso segundo leilão Amigos de Raça, que acontece na Fazenda Piraguaçu. No sábado, dia de campo da Fazenda Piraguaçu, aguardamos todos vocês. Valeu, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. O evento acontece na sexta-feira, começando logo ao meio-dia, estendendo-se em todo o período vespertino. Leilão de touros. São cinco criadores que colocam os seus touros à venda dentro do leilão Amigos de Raça e eu conto com a audiência de todos vocês e a companhia para quem está nesta região aí do Porto Alegre do Norte. Ok? Um abraço a todos. Muito obrigado. Daqui a pouco, às 10h30, tem mais informações dentro da nossa agenda de leilões. Até lá. E agora o assunto é sobre melhoramento genético. O repórter Gustavo D'Ângelo foi conhecer um trabalho que dura mais de 50 anos na cidade de Valparaíso, no interior de São Paulo. Ele visitou a Fazenda Crioula. Faz um trabalho muito sério com relação à seleção genética. Você vai conhecer agora um pouco mais dos gados ofertados no leilão Nelore 100. Vamos acompanhar. Com 50 anos dedicados à seleção do Nelore, o pecuarista Carlos Eduardo Novaes, o Cadu, como é conhecido, é um dos criadores referência na seleção de reprodutores. E para conhecer um pouco do seu trabalho, visitamos sua propriedade que fica no município de Valparaíso, região noroeste de São Paulo. Os princípios que regem a seleção Nelore 100 são os mesmos de meio século atrás. A busca por animais equilibrados, já que estes são os mais produtivos e funcionais. Não existe animal perfeito. O animal deve ser o mais equilibrado possível. O animal tem que, para nós, tem que ter habilidade materna, tem que ser um animal que ganhe peso rapidamente, um animal fértil. E eu, como é um animal de corte, eu quero um animal muito costeludo, um animal comprido, costeludo e com bastante musculosidade. Não adianta ele ser pesado e tardio e muito alto. Às vezes ele pesa muito e ele não está gordo, ele não está pronto para o abate. A seleção Nelore 100 tem por objetivo realçar qualidades consideradas essenciais no animal de corte, mas algumas delas só se aplicam com a ajuda de programas de melhoramento genético. É uma ferramenta que nos ajuda muito para a gente poder ter certeza, quer dizer, ter uma indicação com muita probabilidade de certeza em algumas características que são mais difíceis. Como é que eu sei que ele vai ser bom de habilidade materna? Porque o touro vai ter que ter uma filha dele que vai ter que ser enxertada, vai ter que parir, vai ter que aleitar e aí eu vou ver se... Então, isso é uma característica que os programas já me dão uma indicação muito grande, em alguns casos, de aquele touro, porque ele já tem filhas e netas no programa que foram boas em habilidade materna e a gente sabe até quanto mais ou menos ele vai melhorar ou piorar nessa característica. Como a precocidade sexual nas filhas, também o programa te dá uma indicação disso. Todas essas características que são muito difíceis você ver a olho. Algumas são fáceis, como o peso, né? Depois que a vaca pare, é fácil a gente ver que ela está cuidando bem do bezerro. Mas antes disso, os programas já te... você já tem essas indicações. Gustavo D'Angelo para o SBA. E o WhatsApp do Bom Dia Produtor? Está bem movimentado. Nós temos aqui a participação do Eugênio do Paraná, Leandro de Rondônia e Nilson de São Paulo. Para vocês, bom dia e obrigado pela participação. Temos mais participação, Helene? Temos mais sim. A gente vai agora ver as imagens fornecidas pelo Olayr Pires. Ele que está fazendo a Nossa Senhora Aparecida aqui no município de Castlândia, no estado sul-matogrossense. E olha só que bacana, ele compartilhou com você de todo o Brasil as imagens da propriedade dele. E também uma particularidade, Antônio, essa é a braquiária Marandu, que ele fez no início do ano. E tem outro detalhe bem bacana, é que ele usou com calcário feito de alga do mar. Uma particularidade que você está vendo aí, que é o Olayr Pires, que mora lá, então, em Castlândia. Um abraço para você, Olayr, e todos em Castlândia. Participação bastante ativa também aqui do estado de Mato Grosso do Sul. E com essas informações, nós vamos para um breve intervalo comercial. Oito horas e três minutos pelo horário de Brasília. Brasília, se você está sintonizando nesse momento o seu televisor, seja muito bem-vindo ao programa Bom Dia, Produtor. Você trabalha com o setor leiteiro, é pecuarista de leite? Então, muita atenção nas informações dos próximos minutos, informações importantes para o seu planejamento estratégico. Veja só. Bom dia, Produtor. Fala para você agora sobre o RISPO-A. Nós tivemos um avanço muito importante na legislação brasileira, que é sobre a atualização do Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, o RISPO-A. E a publicação foi feita no último dia 29 de março, e grande parte das regras de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal passaram por uma reformulação. Para sintetizar e para falar sobre as modernidades, eu trago agora aqui em nosso estúdio do Bom Dia, Produtor, a médica veterinária e também a Auditora Fiscal Federal Agropecuária do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elisângela Longo Vendrúsculo. Muito bom dia para você, é um prazer ter você junto com a gente aqui no Bom Dia, Produtor. Bom dia, prazer é meu. Vamos falar um pouquinho sobre o RISPO-A. O que mudou de fato na estrutura do RISPO-A? A estrutura em si do RISPO-A mudou muito pouco. Ele continua dividido em títulos, capítulos, sessões e artigos. Os artigos que antes eram 952, hoje são 542 artigos, então ele está mais enxuto. Ele passou por uma revisão ortográfica e técnica, foram atualizadas terminologias, conceitos, ele foi reordenado e ficou mais didático. Ele também foi compatibilizado com legislações vigentes, seja internacionais, o próprio Código de Defesa do Consumidor, e também ao SUASA, que é o decreto que institui o Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária. E também ele deixa claro que a fiscalização e a inspeção abrangem o bem-estar animal, além da inspeção propriamente dita, o bem-estar animal, a rastreabilidade de produtos, os programas de boas práticas, programas de autocontrole, enfim, abrange um pouco mais a inspeção de produtos de origem animal. O novo decreto também alterou a instrução normativa 62, né? O novo RISPO-A está alinhado com essa normativa? Não, ele não alinhou a IN-62. O RISPO-A é o decreto que regulamenta a lei nº 1283, né? E a instrução normativa 62, ela é complementar, é uma normativa, e ela estabelece o regulamento técnico do leite, seja o leite cru, se é o transporte a granel, o leite pasteurizado, o leite tipo A, e ele, na verdade, alinhou a IN-62. Pois antes tinha algumas divergências de parâmetros, procedimentos, e alguns termos que existiam na IN-62 que não tinham no RISPO-A, como, por exemplo, o programa de educação continuada do produtor, que é muito importante, que não estava previsto no RISPO-A, o programa de coleta de amostras da melhoria da qualidade do leite, que é para contagem de células somáticas e contagem de CBT, para melhoria da qualidade do leite, também a rastreabilidade, enfim, ele fez uma harmonização com a normativa. E o novo RISPO-A, ele classifica os estabelecimentos com produtos de origem animal todos? Ele classifica todos. Na minha área, que é leite, ele deu uma simplificada. Ele tinha mais classificações, eram mais estabelecimentos classificados, hoje são cinco, que é a granja leiteira, que é o local onde produz, envasa, beneficia o leite tipo A. Aí tem o posto de refrigeração, que é o local intermediário entre a propriedade rural e as fábricas ou usinas. Nesse posto de resfriamento, ele pode receber, classificar o leite, resfriar. Aí temos as usinas de beneficiamento de leite, onde produz o leite para consumo direto e também derivados do leite, as fábricas de laticínios, onde fabricam os derivados, e também pode vender o leite a granel, mas não pode fazer o leite para consumo direto, e as queijarias. As queijarias passam por um novo decreto, aliás, o novo decreto permite que as queijarias tenham autonomia própria, seria isso. Como que vai funcionar o sistema de rotulagem, armazenagem, expedição? Tem um diferencial? Então, no antigo decreto, as queijarias, obrigatoriamente, tinham que ser vinculadas a um entreposto. Porque o que é uma queijaria? É um estabelecimento rural, propriedade rural, que ele faz queijos com leite de produção própria. Então, geralmente, esse queijo é feito com leite cru, e ele tem que passar por uma maturação de no mínimo 60 dias. E ele tinha que ser vinculado a entreposto para quê? Para concluir a etapa de maturação, porque essas propriedades são pequenas. Então, existia a queijaria vinculada. Agora, ela pode ser independente, desde que ela tenha todas as etapas, a sua estrutura prevê, todas as etapas da fabricação de um queijo. Que seria a fabricação, a maturação, a embalagem, a rotulagem. Então, agora, ela pode fazer todas as etapas, desde que ela tenha condições. Caso ela não tenha, ela encaminha esse queijo para acabar, concluir o processo de fabricação, ou numa usina, ou numa fábrica de laticínios. Fala um pouquinho para a gente, com relação à comparação com o decreto anterior, com o antigo decreto, né? Sobre as especificações fisico-químicas do leite. Houveram muitas alterações? Ele, o RESPOA agora, ele veio nivelar os dois, as duas legislações. Existia antes umas diferenças nos valores fisico-químicos do leite. Então, elas vieram alinhar agora. Então, os básicos, que são gordura, lactose, proteína, continuam iguais, os valores continuam iguais. E alteram, justamente para nivelar esses valores com a IN62, a crioscopia, o extrato seco desengordurado, o total, a acidez. Basicamente, são esses valores, mas são para equivalência. E nós temos uma tela com essas informações, nós podemos ver a tela? Explica para a gente, por favor, com relação a essas especificações do leite. Então, é o que eu estava falando para você. Gordura, proteína e lactose continuam iguais. Não mudou com relação ao antigo RESPOA. Sólidos não gordurosos, sólidos totais, acidez, densidade e crioscopia, houve essa equivalência com a IN. Um exemplo, a acidez titulável, no antigo decreto, era entre 15 e 20. Agora ficou entre 14 e 18. A crioscopia anterior também previa até 530, se não me engano, agora foi a menos 555. Basicamente, são só, eles fizeram uma, como eu posso dizer para você, um nivelamento de valores. Com relação aos, na área de lácteos, o RESPOA é taxativo, né? Considerando impróprio para qualquer tipo de aproveitamento o leite cru. Em que momento que ele é impróprio? Então, o artigo 501 do novo decreto, ele determina que o leite não pode ser usado, de modo algum, quando ele advém de alguma propriedade interditada, pela defesa sanitária animal, por exemplo, numa surte de febre aftosa. Então, esse leite não pode vir para a fábrica. Quando o leite chega na fábrica, também, ele passa por análises fisico-químicas. Se detectar nessa recepção do leite, qualquer indício de fraude, por uso de neutralizante de acidez, para corrigir uma acidez do leite que esteja ficando ácido, no caso, um bicarbonato, uma soda. Se, por um acaso, tiver adição desse produto, um reconstituinte de densidade, um reconstituinte de crioscopia, uma fraude por conservante, que seria o formol, se ele tiver qualquer resíduo de antibiótico. Então, qualquer indício desses contaminantes ou ingredientes que possam fraudar, não pode receber. E também o colostro é proibido, você não pode industrializar um leite que venha com colostro. E hoje, também, o que mudou é que, se o estabelecimento detectar uma dessas irregularidades, ele tem que dar o destino. E com relação ao leite fruto? Ele tem que não utilizar. Não pode devolver. O antigo decreto não deixava claro se ele poderia devolver, que antes o que acontecia? Detectava o problema, devolvia para o produtor. E isso, de repente, poderia revender para outro. Agora, não. Detectou a fraude ou o desvio, ele tem que inutilizar no estabelecimento. E com relação às penalidades? Parece que intensificou as penalidades com relação... Houve uma reclassificação das penalidades? Agora, ficou mais claro, ficou mais rígido. Quando o estabelecimento infringe alguns dos artigos, ele tem uma graduação da infração. E quando atualizou esse decreto, foi também publicada uma medida provisória, a 772, que determinou como teto máximo de multa 500 mil reais. Então, o antigo decreto previa até 15 mil a multa. Agora, nós estamos falando de 500 mil reais. E essa graduação vai de leve a gravíssima. Então, de todos os artigos, se você infringir, é muito claro agora, ele está muito didático, esse novo RESPO A, e ele tem uma categorização, assim, das multas. Então, a leve, que é uma multa de 10% a 20% do valor máximo. A moderada, que é de 20% a 40% do valor máximo. A grave, de 40% a 80%. E a gravíssima, de 80% a 100% do valor. E nisso, também, para estipular esse valor de multa, existem situações agravantes e atenuantes. Dependendo se houve dolo ou má-fé, se não houve intenção de fraudar. São várias situações que agravam ou atenuam a aplicação da pena. Então, basicamente, o RESPO A agora, ele está mais didático, mais abrangente, assim, nos conceitos, mais prático da gente trabalhar, porém, mais rígido. Preocupado com segurança, com saúde, que é a maior preocupação do Ministério da Agricultura, que é a condição sanitária do alimento, que vem com segurança. E essas mudanças no RESPO A beneficiaram de que forma o produtor rural de leite, o produtor leiteiro? Eu acho que o produtor em si, de repente, por colocar no decreto a obrigação do laticínio, ter o programa de educação continuada no campo, que beneficie o produtor, por quê? Porque quando ele coleta a amostra para uma análise de parâmetro físico-químico ou contagem do CCS-CBT, ele evidencia o problema e tem que dar o retorno ao produtor, como educação. O que é isso? Se for um caso de contagem alta de CBT, fazer uma educação de boas práticas, de ordenha, de boas práticas na higienização de um tanque de resfriamento. Desculpa. Enfim, eu acredito que com relação ao leite, o que pode ajudar é nesse sentido. No mais, como a gente trabalha diretamente com as indústrias, ele fica um pouco mais rígido na conduta do Ministério em cima das indústrias. E você é Auditora Fiscal Federal Agropecuária do Mapa. O que você pode falar para a gente sobre o mercado produtor de leite no Brasil? Como que está o mercado atualmente? Ai, sinceramente, com relação ao Brasil, eu não tenho esse conhecimento. Eu sei que o nosso estado de Mato Grosso do Sul é um estado que está, ele é pequeno, ainda não tem uma expressão, são geralmente pequenos produtores, né? Eu até participo da Câmara Setorial do Leite aqui do estado. A gente vê a luta do sindicato, enfim, para dar melhores condições do produtor, para aumentar a produção de leite no estado, que, a meu ver, e o que a gente vê nas reuniões, e que está estabilizado e caindo até a produção de leite aqui no Mato Grosso do Sul. Não está tendo um crescimento. Geralmente, são pequenos produtores com muita dificuldade que vivem do leite, né? Há uma reclamação do valor que é pago pelas indústrias, enfim. Eu acredito que tem muito a ser melhorado. Perfeito. Elisângela, muito obrigada pela participação, por você ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui no Bom Dia, Produtor. Conversamos com Elisângela Longo Vendrusco, ela que é Auditora Fiscal Federal Agropecuária do Mapa, e também é médica veterinária. Muito obrigado pela participação. Muito obrigada. E nós voltamos com o programa Bom Dia, Produtor, com muito mais informações do mercado produtor de leite. O estado de Santa Catarina está entre os principais produtores de leite a apresentar um aumento na produção no ano passado. De acordo com o IBGE, Santa Catarina superou Goiás e se tornou o quarto maior produtor de leite industrializado do país, com 2,4 bilhões de litros captados pelas indústrias em 2016. Enquanto a captação de leite pelas indústrias no Brasil diminuiu 3,7% no último ano, Santa Catarina apresentou um crescimento de 3,82%. Os números foram divulgados pelo IBGE e se referem à captação de leite cru pelas indústrias inspecionadas, o que representa 76% do total produzido no estado de Santa Catarina. Essas informações fazem parte de uma pesquisa publicada recentemente pela instituição, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulgou, dentre outras informações, referentes agora sobre a produção brasileira de leite, que mais que dobrou nas últimas duas décadas. Isso mesmo, a referência de 1994 ao ano de 2014. Vamos acompanhar para a gente ver como foram esses dados divulgados pelo IBGE, com essa estatística, então, das últimas duas décadas, onde em 1994 a produção brasileira de leite, de acordo com o IBGE, era de 15,7 bilhões de litros de leite. Já para 2014, ou seja, duas décadas depois, 20 anos depois, esse número mais que dobrou foi para 35 bilhões de litros de leite. Portanto, o aumento nas últimas duas décadas chega a 122%. Entretanto, o desempenho da produção nacional de leite, ele ainda não teve números tão satisfatórios quanto a produção também, que mais que dobrou nas últimas duas décadas. Detalhes na tela do seu televisor e a gente vai aqui acompanhar, então, a produção média anual. Temos a referência nacional e a mundial. Ela ficou bem abaixo em comparação à média mundial. Isso porque a nacional, em comparações, 1.600 litros aqui, então, a média anual, enquanto que a produção mundial, ela é praticamente mais que o dobro. Ela é de 3.500 litros de leite produzidos, então, em uma média nacional. Vale ainda destacar que nos Estados Unidos, de acordo com o SEBRAE, algumas fêmeas bovinas alcançam uma média anual de 10.400 litros de leite. Portanto, enquanto a produção da brasileira mais que dobrou nas últimas duas décadas, o desempenho ainda em relação à média anual, em comparação com os outros países produtores de leite, ainda segue abaixo da média. Nos últimos dias, houve um predomínio de um tempo mais seco e frio na região centro-oeste do país, o que fez com que a umidade do solo tivesse um déficit. Vamos saber agora se existe previsão de melhora para a região centro-oeste com as informações direto da Somar Meteorologia com a Juliana Rezende. Juliana, como ficam as pastagens na região centro-oeste? Conta para a gente. Olá, bom dia, bom dia a todos. Ao longo dos últimos períodos, as chuvas já diminuíram na região centro-oeste, mas ainda não foi suficiente para deixar a umidade do solo em níveis críticos. A umidade do solo declinou, mas ainda encontra-se com níveis de 50% nas áreas em verde e alcança até 100% nas áreas em rosa. No decorrer dos próximos dias, um canal de umidade atua na parte central do país e traz chuvas expressivas para a região centro-oeste. Agora, os acumulados de água podem alcançar até 50 milímetros, principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, e segue chovendo de forma abrangente nos três estados da região. Mas ao longo do segundo período é que as chuvas já voltam a perder intensidade. As pancadas agora se tornam mais isoladas e de curta duração, e se espalham principalmente pela faixa oeste e sul do Mato Grosso e ainda por todo o estado do Mato Grosso do Sul. A faixa sul de Goiás também deve receber pancadas de chuva, mas ainda são pancadas de fraca intensidade. No decorrer do terceiro período, o padrão de chuvas ainda persiste. As chuvas ainda seguem ocorrendo de forma bastante isolada e de curta duração e se espalham principalmente pela faixa oeste e sul do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e ainda a metade sul de Goiás. A faixa leste do Mato Grosso e também o norte de Goiás é que ainda não há expectativa de chuva, o tempo seco é que deve predominar. Então pelos próximos dias ainda há alguns períodos de chuva mais expressiva na região centro-oeste, mas no decorrer do período seguinte, as chuvas já voltam a perder intensidade e se a umidade voltar a declinar é que pode prejudicar o desenvolvimento das pastagens. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Aqui no estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, na capital sul de Mato Grosso, amanheceu chovendo e essa chuva, a perspectiva é que ela fique durante todo o dia de hoje, desta quarta-feira. E na sua região, como é que está? Está chovendo também? Se você está sintonizado, você pode responder para a gente como é que está o clima e a gente pode compartilhar com todo o país para saber como estão as condições também de chuva para esta quarta-feira, atualizada por você, produtor. Por aqui, o destaque é a mastite. A gente vai acompanhar orientações importantes na entrevista de Walter Pulga sobre como fazer a ordem de forma a reduzir a mastite em até 50%. Acompanhe. Doutora Vanessa, já falamos de mastite, falamos de outros problemas que o pecuarista de leite enfrenta, mas você alertava para a necessidade de atentar mesmo para a rotina de ordenha. Qual a importância da rotina na ordenha? Bom, como você falou, realmente o tratamento da mastite é muito importante, a identificação no momento correto, ela é muito importante e a gente tem que lembrar os fatores que vão fazer a gente prevenir. E a rotina de ordenha, você consegue controlar pelo menos mais de 50% da mastite só com bons procedimentos de ordenha, tá? Ou seja, trabalhando com cuidado, você evita problemas antes de ter, lógico, prejuízos com isso. A mastite é uma doença que realmente hoje, dentro da propriedade leiteira, é uma das doenças que mais causa prejuízo ao produtor. Além de atrasar a rotina de ordenha, de ter toda a problemática da dificuldade de cura dependendo do agente, isso, uma vaca que deu mastite geralmente não volta a produzir o que ela produzia antes. Então, tudo isso acarreta muito prejuízo ao produtor, o que essa vaca deixa de produzir principalmente. Então, se a gente conseguir trabalhar na prevenção da mastite, é a melhor maneira da gente lidar com essa doença de tamanho e importância dentro da propriedade. Você trouxe algumas ilustrações que mostram a rotina da ordem. Isso. Essa imagem, eu gosto bastante dela porque ela representa um teto de uma vaca cortado, para a gente entender como que é esse teto do animal. Então, aqui nós temos o bico dessas vacas. Então, é por aqui, pelo esfíncter, pelo bico, que vai estar passando. Então, a bactéria vai estar entrando por aqui e causando, então, uma subindo, tomando a glândula mamária e ocasionando, então, a mastite, gerando os grumos e aí trazendo a doença para a fazenda. São várias fotos que ilustram a preocupação com a mastite, né? Vamos para outra? É. Aqui nós vamos, então, mostrar. O que eu queria só comentar é que a gente tem as bactérias que são ambientais e as que são contagiosas. As ambientais, como o próprio nome já diz, a vaca vai estar pegando, entrando em contato com a bactéria entre as ordenhas. Então, no momento que ela vai para o pasto, que ela vai para o piquete, que ela vai para o confinamento e deita numa situação de barro, o teto dela entra em contato com as bactérias. E aí vem a contaminação. E aí a contaminação acontece principalmente dentro da ordenha, porque nesse momento, teoricamente, o peito dessa vaca está fechado. A hora que ele vai abrir é na hora que ela vai ordenhar. Já as contagiosas, elas se transmitem, a bactéria tem uma capacidade de passar de uma vaca para outra pela mão do ordenhador, pelo equipamento de ordenha. Então, a bactéria fica no equipamento, sai aquela vaca, entra outra vaca e se contamina. E esse tipo de bactéria aqui é muito mais difícil de curar. Então, nós temos que ter o controle dentro da ordenha com os procedimentos que nós vamos estar abordando agora para prevenir a contaminação. E quais são os procedimentos? Então, se a gente olhar, a nossa missão dentro da ordenha é ter tetos limpos, desinfetados e secos. Então, a desinfecção do teto é fundamental. Então, quando a vaca chega, é importantíssimo o quê? A gente tem que estimular primeiramente que essa vaca dê leite, principalmente quando a fazenda não tem bezerro. Então, o estímulo acontece com os três primeiros jatos que a gente faz com o teste de caneca. Além do quê? A gente identifica os primeiros grumos ali. Então, quando eu faço o teste da caneca na vaca, aparece se o leite está com alteração ou não. Se já tiver, já separa aquele animal para ser tratado. Então, é um procedimento seguido de outro? Fundamental. Fundamental. Esse é o inicial. A primeira coisa que a gente faz com a vaca é fazer o teste para ver, então, se essa vaca tem problema ou não e estimular que o leite dessa vaca desça, principalmente aquelas que não tem o bezerro mamando antes da ordenha começar. Depois disso, vem a importância de a gente fazer o pré-dipping. O pré-dipping é uma solução desinfetante que a gente vai estar usando, que a gente vai molhar o teto com copo sem retorno. Então, esse copinho aqui, a solução vai sair para fora, mas não vai voltar mais. Então, uma vez que ela entrou em contato, ela não retorna para dentro do recipiente. Isso é muito importante, usar copos sem retorno. E aí, vai molhar todo o teto da vaca. Ou seja, o teto está ali, a gente vai molhar todo ele para que o produto mate as bactérias que a vaca pegou entre as ordenhas, como nós comentamos lá, deitando no barro, por exemplo. Esse produto, para ele agir, ele tem que ter um tempo mínimo de ação. E cada tipo de desinfetante tem um tempo. O cloro, por exemplo, em torno de 30 segundos é um tempo bacana para a gente trabalhar. Então, tem que, dentro da rotina, organizar para molhar uma vaca, passar para outra. Geralmente, 3 a 4 vacas preparadas, eu posso começar a secar depois que eu molhei o teto, todos os tetos com a desinfetante. Aí, vem o momento da secagem, como está exemplificado ali na foto. Então, na hora de secar, nós vamos estar removendo essa solução e retirando a sujeira para que fique, então, o teto seco para poder ser ordenhado. É super importante a gente lembrar que o papel toalha, se a gente pegar um papel, passar no teto e for para outro teto, nós estamos contaminando, nós estamos levando a contaminação. Então, um papel para cada teto. Um papel para cada teto, ou pelo menos virar o papel, mas geralmente é um pouco difícil. Então, é fundamental a gente fazer um papel por teto para ir secando. E não fazer, trazer a sujeira de cima para baixo, e sim pegar o papel de baixo para não trazer a sujeira para o bico do peito, que é por onde a bactéria entra e causaria machite. Então, muita atenção em secar o bico do peito, coloco o papel na mão e faço esse processo de secagem. Após a secagem, é o momento de eu estar colocando a teteira. E aí é mais um momento importantíssimo que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de colocar essa teteira nas vacas. Então, meu apelo muito grande é que a gente preste muita atenção ao barulho que vai estar fazendo na hora da colocação. Por quê? Aquele fica um barulhinho, se vai com esse barulhinho, a gente está levando, porque ele tem um vácuo. E a gente leva a bactéria para dentro do peito da vaca, e dentro aqui do copo coletor tem uma inversão, e a bactéria vai para o outro teto. Então, é muito importante fazer isso, porque a gente fala que é um procedimento em Z. Vamos voltar? Vamos voltar? Vamos voltar. É a 6. Aqui é a 7. É a 7. Aqui, ó. É o que a gente chama de Z. Então, está aqui, ó. A gente dobra a teteira fazendo esse Z para que bloqueie as saídas de ar e a gente, então, não faça essa entrada. Então, eu coloco dessa maneira com muita facilidade a máquina e solto e volta o vácuo a funcionar. Desfaz o Z. Desfaz o Z naturalmente. Isso, dentro da prática, né, conforme ele vai fazendo isso com uma certa prática, vai muito bem, flui muito bem. Agora, doutora Vanessa, o importante dessa, vamos dizer, essa rotina na ordenha é que elimina prejuízo, é isso? Com certeza. Só para a gente finalizar, depois que a vaca retirou todo o leite, então tem algumas máquinas que são extração automática e algumas manual. Acabou o fluxo maior de leite, faço a extração manual. Se é automática, ela já vai sair sozinha, tá? E aí eu tenho que passar um pós-dipping, que também é um produto desinfetante que vai matar aquelas bactérias que a vaca pegou durante a ordenha. Então, a mão da ordenhadora, o equipamento, passou alguma coisa, faço um pós-dipping até na base. Tenho que fazer por todo o teto, justamente para matar essas bactérias que pegaram em todo o teto. E aí eu libero a vaca para ir comer, para ir tomar água e ela sai ali protegida e a gente preveniu, com certeza, boa parte da machite. Bom, você acaba de ouvir a médica veterinária Vanessa Masson Honório. Ela vem de médica veterinária, gerente técnica da MSB Saúde Animal. Rotina de ordem é fundamental para evitar problemas e evitar prejuízo. Com certeza. Obrigado, mais uma vez, a doutora Vanessa Masson, aqui conosco. Vamos encerrando a entrevista, voltamos ao programa. E para finalizar esse bloco que falou da produção leiteira, nós temos a participação de um telespectador, né, Helene? É isso mesmo, você vai ver agora a dúvida do telespectador produtor de leite, o Arlon Caires, ele que é de Porto Novo, da Bahia. Ele quer saber o seguinte, Antônio, qual que é a forrageira mais indicada neste período para ele poder começar a fazer, para auxiliar as vaquinhas leiteiras lá da região do Arlon? E quem responde a pergunta do Arlon é o Daniel Leme de Raimo, gerente comercial da Germe Pasto. Vamos ver. Olá, Arlon, aqui quem fala é o Daniel Leme de Raimo, gerente comercial da Germe Pasto. E referente a sua dúvida, na verdade, várias cultivares podem ser usadas para vacas leiteiras, né? Depende de alguns fatores que nós vamos discutir bem rapidamente. Basicamente, o nível de tecnologia, o tipo de solo, quanto você vai investir em fertilidade é que vai determinar qual a cultivar. Você tem que pensar que os animais precisam da melhor forrageira possível. Então, trabalhar com forrageiras que têm melhor qualidade, como os pânicos, como o piatã, por exemplo, seria as melhores opções. Porém, a quantidade ou nível de investimento em fertilidade é que vai determinar. Então, caso você venha no nível de investimento médio em fertilidade, dentro das braquiárias, o BRS piatã seria a melhor opção. Caso você consiga ou tenha condições de investir em fertilidade, os pânicos te dão condição de produzir além do piatã. Então, a bombaça, o BRS Zura, uma outra cultivar de pânico muito interessante para esse tipo de situação e também os novos materiais lançados pela Embrapa, o Kenia e o Tamani. Então, dependendo da situação, você tem esse portfólio de materiais para estar utilizando aí na sua produção leiteira. Daniel Leime de Raimo, obrigado pela participação e você que quer participar, faça igual o Arlon fez, mande para a gente a sua mensagem, seu questionamento, 67992647810. Com isso, nós vamos agora para um breve intervalo comercial e depois tem mais informações. Dessa vez, a gente vai ter agricultura em destaque. 8 horas e 35 minutos pelo horário de Brasília, por aqui, informação não para, viu? Agora você vai ter informações voltadas ao Complexo Carne, para que a gente possa também saber o que vem acontecendo para outras culturas. Agora a gente vai falar sobre o vinho caprino cultura. E nesse momento, informações aqui para como anda essa atividade no estado de Mato Grosso do Sul. A repórter Caile Rodrigues conversou com o pesquisador da Embrapa, Fernando Reis, que deu um panorama de como anda o setor. E isso a gente vai ver agora. De acordo com dados do IBGE, Mato Grosso do Sul tem hoje aproximadamente cerca de 520 mil cabeças de ovinos. Ao meu lado está o Fernando Reis, que é pesquisador da Embrapa. E comenta para a gente como que está o setor aqui no Mato Grosso do Sul, Fernando. O que a gente vê é uma iniciativa de profissionalização do setor. Então, iniciativas como embarque coletivo, na perspectiva de montar escala para abate, isso vem acontecendo, o investimento na qualidade genética dos animais e principalmente essa preparação, da conformação dos cordeiros para abate, é o que a gente vem notando. Fernando, a classe de produtores, eles estão mais unidos? Haja visto que a cooperativa, o cooperativismo contribui para a união do setor. É, sem dúvida. A perspectiva de escala é um desafio e que só associando e buscando esse trabalho conjunto é que se consegue superar isso. O que nós conseguimos verificar é que a partir de iniciativas como essa, surgem oportunidades, como por exemplo, frigoríficos locais que já estão se adaptando, alguns voltados para abate de suínos, hoje abatem com uma certa frequência os ovinos. Então, isso é interessante porque você passa a ter a possibilidade de comercialização e com isso você planeja melhor a sua atividade e a remuneração passa a ser melhor também, porque nem sempre um produtor sozinho consegue uma escala interessante para abate. Mas a partir do momento que se associa e que você tem vários animais disponíveis para serem abatidos, o preço uniformiza e você passa a ter regras mais destacadas e bem feitas para o setor. Mas já é comprovado que o bem-estar na atividade de ovinocultura é importante. A evolução dos sistemas de produção tem sido radical nos últimos anos e cada vez mais se busca o benefício de sombras e de outras perspectivas que vão melhorar toda a condição de bem-estar dos animais. O sombreamento, por intermédio da introdução de árvores nos pastos, ele é muito interessante, principalmente para algumas fases de criação ou algumas categorias específicas. A cria, eu acredito que seja uma das mais favoráveis, onde você tem os partos amenizados, melhor conduzidos, com o sombreamento e todo esse trabalho de um microclima mais favorável que os animais sentem. Fernando, e para a DINAPEC 2017, o que vocês estão preparando? O que os produtores que estiverem presente no evento vai poder acompanhar de novidade no setor da ovinocultura? Algumas atrações já são vindas de outros anos e que são bastante atrativas, como a questão do pastoreio, dos cães de pastoreio, uma apresentação dessa ferramenta que você tem para manejo diário dos animais, é muito interessante, repetiremos esse ano. É uma questão também que já de alguns anos a gente vem apresentando a raça, que é localmente adaptada para as condições aqui de Mato Grosso do Sul, que é a raça pantaneira. E, como sempre, a gente acompanha algumas iniciativas de lançamentos de forrageiras. Então, esse ano tem o lançamento da BRS Quênia, uma variedade de Panicum, e a BRS Ipiporã, que é uma variedade de braquiária. Então, nós temos uma área implantada, principalmente com a braquiária Ipiporã, e que a gente pode fazer umas demonstrações, algumas observações prévias, a gente vai estar apresentando. E uma área também com o capim tamane. É uma outra iniciativa com parte dessa área sombreada, com a introdução de árvores. E também as iniciativas de associativismo e, principalmente, do PDUA, que é a propriedade de descanso de Cordeiros para Abate, que já vem sendo um sucesso e todos os anos a gente expõe essas novidades aos produtores. Ok, muito obrigada pelas suas informações, Fernando. Caile Rodrigues para o SBA. O município de Jardim, aqui em Mato Grosso do Sul, realiza leilão para arrecadar recursos para um centro de ecoterapia. Mais detalhes você acompanha no Giro do Agronegócio. No próximo dia 30 de abril, o Centro de Ecoterapia Passo a Passo e o Sindicato Rural de Jardim promovem a terceira edição do leilão beneficente com almoço no Tatersal de Elite do município a partir das 11 horas da manhã. A iniciativa tem por objetivo arrecadar recursos para o funcionamento do projeto social que, desde o ano de 2015, atende crianças, jovens e adultos com deficiência ou mesmo necessidades especiais, utilizando o método terapêutico com cavalos. O mercado do suíno vivo não apresentou alterações no início desta semana, permanecendo estável nas principais praças produtoras. Os dados são da Bolsa de Comercialização de Suínos do Estado de São Paulo, que apontam para uma média entre R$ 4,10 a R$ 4,21 o quilo do animal vivo. Para o Rio Grande do Sul, permanece o valor praticado de R$ 3,98 o quilo, assim como no estado do Mato Grosso, a R$ 3,50 e Santa Catarina, a R$ 3,70 o quilo do suíno vivo. A fase de nascimento de cordeiros exige alguns cuidados especiais dos produtores de ovinos. O frio é a principal causa de mortes entre os recém-nascidos. Entretanto, com o manejo adequado, os animais conseguem conviver com as baixas temperaturas. De acordo com a Embrapa, o produtor consegue reduzir as mortes de animais com cuidados que devem começar ainda no final da gestação da ovelha, com nutrição adequada, por exemplo. O colostro é fundamental. O cordeiro deve mamar logo nas primeiras horas após o nascimento. Também é importante que o filhote não fique em ambientes frios e úmidos. Nesta época de temperaturas mais baixas, o produtor deve deixá-los em locais com barreiras contra o vento e o frio. O estado de São Paulo segue com situação favorável para o desenvolvimento das pastagens, com idade entre 50% e 80% no estado. Vamos saber se as condições vão ficar melhores para os próximos dias com as informações da Somar Meteorologia. Juliana, fala para a gente sobre a situação na região sudeste do país. A região sudeste segue favorável para o desenvolvimento das pastagens. A umidade do solo ainda encontra-se com níveis acima de 50% no sul de Minas Gerais e alcança até 80% no estado de São Paulo. E no decorrer dos próximos cinco dias, volta a chover de forma expressiva. Na maior parte da região agora, são esperados acumulados de até 50 milímetros em São Paulo, no sul de Minas Gerais e ainda no Rio de Janeiro. Mas segue chovendo de forma abrangente, ainda com acumulados menores. Mas no decorrer do segundo período, as chuvas já voltam a perder intensidade. As pancadas se tornam bastante isoladas e também de baixos acumulados. Os acumulados agora não devem passar de 5 milímetros entre São Paulo, sul de Minas Gerais e todo o litoral da região. O mesmo tempo persiste no decorrer do terceiro período. As chuvas ainda seguem ocorrendo de forma fraca e de curta duração. Então, pelos próximos dias, nas áreas onde a umidade do solo já está mais elevada, mesmo essa chuva mais fraca, mantém o solo com umidade mais elevada e favorece o desenvolvimento das pastagens. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O destaque agora vai para o mercado de suínos vivos em São Paulo. Que teve agora uma melhora na relação de troca entre suíno e milho. Além disso, agora está maior essa relação de troca em relação aos últimos 12 meses. Mas para a gente poder entender como vem sendo os valores, a gente começa destacando o valor no estado de São Paulo, que você acompanha na tela do seu televisor. E na segunda semana do mês de abril, o preço passou então de R$ 75,00 a rouba do quilo vivo do animal para R$ 77,00 agora para esta semana. E com uma alta de 2,7%. Além disso, na comparação anual, o preço atual está 30,5% maior em valores nominais. E com a alta do preço do animal também terminado, junto à queda no preço do milho, o poder de compra do suíno cultor também teve uma melhora considerável. Veja só como encontra-se essa melhora. Você acompanha na tela do seu televisor. Atualmente, com referência em Campinas, São Paulo, é possível adquirir 8,77 kg de milho com 1 kg de suíno. Uma melhora de 123,9% no poder de compra, em relação ao mesmo período do ano passado. Já no atacado, os preços permaneceram estáveis na semana. A entrada da segunda quinzena do mês diminui a demanda e os frigoríficos estão administrando melhor as aquisições de animais para abate. Para os próximos dias, a demanda também vai ser ditada pelo mercado e não estão cogitadas queda no preço do suíno vivo. Por aqui, falando em suíno, vamos acompanhar as cotações. A Gênero em Passos é uma empresa parceira do canal do Boi e também do Pecuarista. Por isso, oferece a compra programada. Você vai conhecer agora uma história de sucesso de um produtor que utilizou desse sistema para economizar, para fazer uma compra a longo prazo. O seu Wilson Verde Selva, da Fazenda Coqueiro, no Rio Negro, em Mato Grosso do Sul. Conta para a gente essa experiência. Vamos acompanhar. Eu sou o Wilson Verde Selva. Eu sou proprietário da Fazenda Coqueiros, no município de Rio Negro, onde nós trabalhamos com gado Nelore de cria. Tanto gado comercial como gado P.O. Eu sou cliente da Germe Pasto já há cinco anos, sempre fazendo a compra programada. Comprando no início do ano, na época de março, abril, com previsão de entrega a partir de outubro. Nesses cinco anos, eu já comprei Piatã, já comprei Decumbens, Maçai, Dictioneira. E, em todas as ocasiões, a Germe Pasto me atendeu com toda presteza. Nunca tive problema de entrega. E a grande vantagem desse tipo de compra é o preço. Nessa época, compra-se com preço bem abaixo do que o preço normal da partir de setembro, outubro. Tá certo? Cumpra a programada pela Germe Pasto. A gente aproveita e manda um abraço especial para o Leonardo de Raimo, que está aqui sintonizado assistindo o programa. Bom dia, produtor. Muito obrigada pela sua audiência, né? Mas não só ele está sintonizado no programa, né, Antônio? É, tem muita gente assistindo o Bom Dia, produtor, nessa manhã de quarta-feira. Deixa eu mandar um abração aqui ao Leandro, de Rondônia, Eugênio do Paraná, Rose, de Goiás e Carlos, de Mato Grosso. É isso mesmo, é o programa aqui, sempre sintonizado com telespectadores de norte a sul do país. Vamos para mais informações? Por aqui, informações não param. Voltamos agora a Brasil Bolsa Balcão B3, falar com Walter Pulga Júnior, porque o assunto de agora é muito importante, viu? É que as taxas de juros do próximo Plano Safra ainda permanecem em negociação. E para tirar as nossas dúvidas, o que vem por aí? Mestre Walter Pulga Júnior, muito bom dia. Quais são as informações? Bom dia a você, Elane. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos que acompanham a nossa programação no Canal do Boi. Bom, os juros que serão utilizados para cálculos de financiamento do próximo Plano Safra ainda estão mesmo em negociação entre o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura. O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, ele sinalizou ontem, numa reunião com o seu colega, Ministro da Agricultura, Bairro Maggi, que de fato há espaço para alguma redução nas taxas de juros, nas linhas de crédito rural. Isso para o próximo Plano Safra, agora 2017, 2018, como defende, aliás, os empresários do agronegócio. Esse novo plano, o Plano Safra, deverá ser lançado entre maio, agora, final de maio, começo de junho e vai estabelecer o volume, o montante de recursos e as taxas de juros dessas linhas de financiamento, taxas controladas, na verdade, que estarão à disposição dos produtores já a partir de 1º de julho. Portanto, o Plano Safra é aguardado pelo setor e a expectativa é de que haja uma redução de juros. Henrique Meirelles alertou o ministro Bairro Maggi, segundo, hoje, o jornal Valor Econômico, que há restrições fiscais que continuam preocupando a equipe econômica e pediu para que os técnicos do Ministério da Fazenda levantassem os impactos na redução desses juros do Plano Safra para 2017 e 2018 nos gastos do Tesouro Nacional. Ou seja, há uma equalização nessas taxas, quando se concede subsídio, o governo paga essa diferença. Agora, Meirelles destacou que a trajetória de queda da inflação e também da taxa básica de juros, a taxa Selic, ocorre e reconheceu que a retomada da economia brasileira passa mesmo pela agricultura. Já é um sinal de que as taxas de juros, de fato, devem cair. São fatores, como se sabe, que contribuem para que haja uma redução nos juros das linhas válidas, utilizadas e voltadas aos produtores. Agora, o Ministério da Agricultura insiste numa redução de dois pontos percentuais nas taxas de juros do próximo plano. E os técnicos do Ministério da Fazenda ainda são reticentes em relação a essa redução acentuada na taxa de juros. Ao contrário, os técnicos do Ministério da Fazenda propõem que as taxas de juros, dos financiamentos para o agronegócio, sejam vinculadas à taxa Selic. Ainda não há uma clara visão do que pode ocorrer. As discussões permanecem durante todo esse mês de maio agora e até o final do mês de maio teremos uma decisão do governo federal. De qualquer modo, há sinalização já do Ministério da Fazenda que haverá, de fato, redução nas taxas de juros dos financiamentos para o agronegócio. Mas ainda não há informações que permitam uma visão tão otimista em relação à redução da taxa de juros. É esperar para conferir, viu, Elane, Antônio? Mas a perspectiva é boa a princípio. Agora, como sempre começamos a nossa participação no Bom Dia, Produtor, falando de mercado, vamos para as principais bolsas que operam bem distante daqui e que sinalizam para os brasileiros, para quem atua no mercado, como deve ocorrer o comportamento dos preços, as negociações com os papéis. Como sempre, nós começamos pelo que ocorre bem distante daqui. Vamos lá para a Ásia, veja o fechamento dos negócios, porque a Bolsa de Tóquio subiu mais de 1% nesta madrugada e isso ocorre pelo quarto pregão consecutivo, né? Há uma continuidade aí de apetite de risco lá no Japão e fraqueza recente também em dinheiro japonês frente ao dólar. Isso permite aí uma reação, né? Agora, a alta é generalizada, né? No embalo das perspectivas positivas que nós tivemos, você vê, todas as bolsas na Ásia tiveram alta nesta madrugada. E o que ocorre na Europa também, há uma tendência de alta lá. Você acompanha comigo agora o que ocorre na Europa? Veja, as principais bolsas europeias operam com queda, mas uma queda leve, depois de uma alta acentuada ontem. Essa baixa, na verdade, é um movimento típico de realização de lucros no mercado, né? Frankfurt tem queda agora de 0,12%, Londres 0,05%, Paris sobe 0,02%, há uma queda em Madrid e Milão. Mas veja, depois de altas recentes acentuadas, o mercado normalmente vende esses papéis, os operadores de mercado. Portanto, há um movimento de baixa. Mas não há, na verdade, grandes preocupações, não. Ao contrário, há um otimismo no mercado internacional porque o governo americano deve anunciar uma reforma tributária e essa reforma tributária deve reduzir a carga de impostos para os norte-americanos. Se isso ocorrer, o mercado deve trabalhar em alta. Esse anúncio será feito ainda hoje. Na agenda do presidente dos Estados Unidos também está prevista uma reunião com o secretário de Estado, Rex Tillerson, que é secretário de Defesa também, o James Matt, deve estar nessa reunião, alguns senadores, para discutir o que fazer com a Coreia do Norte. Enquanto isso, o mercado aguarda, lógico, há algum movimento positivo já nos Estados Unidos, sinalizando aí movimento de alta nos primeiros negócios nesta manhã, diante da perspectiva de uma redução de carga tributária lá, que deve ser anunciada pelo governo americano. Mas há, de outro lado, a preocupação com a Coreia do Norte, essa reunião com o secretário de Defesa, o mesmo secretário de Estado, o mercado está cauteloso. Agora, o que acontece no Brasil é que ontem nós tivemos uma alta, assim como ocorreram em outras bolsas do mundo, uma alta de quase 1,20% no nosso índice Bovespa. Você acompanha o fechamento do nosso índice Bovespa ontem, acima de 65 mil pontos, aos 65.148 pontos, alta de 1,17% ontem. Também puderam, os papéis da Vale subiram quase 3%. Aliás, o papel Vale 5, uma ação negociada aqui da Vale, subiu 3,26%. Tivemos também alta de mais de 2% para papéis da Petrobras, isso contribuiu para essa alta na nossa bolsa. De modo que ocorreu lá fora, ocorreu aqui também uma alta no mercado de bolsa. Mas o dólar também subiu ontem. Veja, no fechamento dos negócios, o dólar comercial fechava ontem com alta de quase 0,80%, subiu 0,79%, passou de 3,15%, foi a R$ 3,15 mais 20%. Surpreende alguns analistas de mercado porque chegou a ser negociado ontem o dólar até R$ 3,17. Terminou um pouco acima de R$ 3,15, mas houve, como se diz assim, uma alta um pouco mais acentuada durante o dia, o que não estava previsto pela maioria dos analistas do mercado de câmbio. A sua oscilação, sim, ocorre, mas não se previa bater R$ 3,17, como ocorreu ontem. Daqui a pouco nós teremos retomada dos negócios e a perspectiva é de manutenção nessa faixa para o dólar frente ao real. R$ 3,15 aproximadamente, nós conferimos daqui a pouquinho na retomada das negociações. Agora eu encerro minha primeira participação, lembrando que daqui a pouco eu volto, nós vamos falar sobre o mercado do café, mercado que tem preço sob pressão. Vê, Elaine, agora é com você. Muito obrigada, Walter Pulga, pelas informações. E por aqui nós vamos para um intervalo comercial, depois a gente vai falar mais sobre o mercado do café. Aliás, a agricultura é o destaque do próximo bloco, né, Antônio? Teremos informações do mercado de trigo e também informações sobre as cotações do milho pelo país. Isso mesmo, daqui a pouquinho, não sai daí, estamos voltando já já. Nove horas em ponto pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao programa Bom Dia Produtor. E os próximos minutos dedicados à agricultura brasileira. E a gente começa destacando o trigo. Aliás, o anúncio feito pelo governo federal para o preço mínimo nessa queda, teve uma queda para o preço mínimo do trigo, pode desestimular ainda mais os produtores, eles que iniciaram neste mês o plantio do cereal em algumas regiões produtoras. E a área que já deve ser menor, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, também vem refletindo o fraco ritmo das negociações e os preços abaixo dos custos operacionais. Vamos acompanhar como vem sendo essa média de preço para a região sul, que é um grande polo produtor aqui do país. Mas, de acordo com uma pesquisa, um livro feito sobre a cadeia produtiva do trigo, o Brasil tem sim outras regiões condições de expandir ainda mais o trigo, como é o caso das regiões sudeste e até mesmo aqui na região centro-oeste. Vamos para os preços na tela do seu televisor. E eu começo destacando o preço do trigo no Paraná. E você tem aqui os valores do dia 18 até o dia 25. Essa média no dia 18 de abril, R$ 610,40 a tonelada, aumentava no dia 19 e alcançava o pico de preço R$ 612,17. Veja que caía dia 20, caía ainda mais para o dia 24, chegando até a bater R$ 607,80, mas ganhava levemente um centavo no dia 25, R$ 607,81. Portanto, praticamente estabilidade para o trigo paranaense do dia 24 para o dia 25. Já na parcial do mês, temos uma leve alta de 1,18% para o trigo no estado do Paraná. Já no estado do Rio Grande do Sul, o cenário é este. A gente vê na tela do seu televisor os valores para o trigo, que estão menores em relação ao trigo paranaense. No dia 18, R$ 518,76, o pico de preço chegava no dia 19, R$ 521,38, mas ali veja que cai no dia 20, cai no dia 24 e cai ainda mais no dia 25, R$ 514,18. Uma queda do dia 24 para o dia 25 de 0,93%. E ainda na parcial do mês de abril, a queda chega a 1,15%. Vale também destacar que na semana passada, o MAPA anunciou uma redução de 3,6% nos valores mínimos para o trigo da safra 17,18. E são esses números aí que podem desestimular o produtor e diminuir ainda mais a área a ser cultivada. Mas por aqui, a gente ainda continua falando em trigo, né Antônio? Agora a gente fala do trigo da Argentina, faltando apenas algumas semanas para o início do plantio do trigo por lá. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou um aumento na superfície plantada do cereal. Vale ressaltar que o volume de produção da safra 2016-2017 foi de 16,3 milhões de toneladas sobre uma área de 5 milhões de hectares. Agora, as primeiras expectativas do plantio mostram que pode aumentar a área para 5,5 milhões de hectares para a safra 2017-2018. Vai chegar um novo recorde de área plantada para a safra argentina. Também é bom lembrar que a Bolsa fez uma previsão que é sujeita à evolução nas condições climáticas durante os próximos meses. Então, é necessário que tenha uma boa umidade de plantio para que haja essa previsão e se concretize essa previsão para a área plantada de trigo na Argentina. Falando ainda sobre a agricultura, nós temos agora as cotações do milho pelo país. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, produtor. Destaca agora o mercado de café. É hora de a gente tomar o nosso cafezinho, né, Helene? É isso mesmo. Hora, 9 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Dá aquela vontade. O clima está mais ameno hoje aqui na capital sul-matogrossense. E esse cafezinho é bom, hein? E nada melhor que um cafezinho para a gente poder começar muito bem o dia, não é mesmo? Você de todo o Brasil também deve gostar de passar aquele café bem cedinho, aquele cheirinho, é uma delícia. Falando também em café, a colheita do café robusta começou na semana passada no estado do Espírito Santo e promete ter uma produtividade melhor que nos anos anteriores, influenciado principalmente pelas questões climáticas. Vamos continuar falando sobre o mercado do café? Agora a gente vai voltar a falar com o Pulga, Brasil Bolsa Balcão em destaque. Vamos para São Paulo porque aqui a rede SPA firmou uma parceria que vai ser complementada a partir do dia 1º de maio com a Bravo Café, que vai ter um stand lá que nós estaremos presentes durante todos os dias do evento. E é uma ótima parceria que Walter Pulga vai dizer para a gente mais então sobre a Bravo Café e a rede SBA. Bom, Elaine, o que nós temos é um acordo, uma parceria, nosso stand na Agri Show. O Agri Show que será aberto agora dia 1º de maio terá a participação da Bravo Café. Bravo Café é uma empresa conhecida em São Paulo, atua num mercado de nicho com os chamados cafés especiais, mas não chega a ser considerado um café gourmet ou alguma coisa diferenciada a ponto de receber destaque como gourmet, mas é um café especial conhecido no mercado que tem um valor inclusive mais alto do que o café comum que nós encontramos nas prateleiras porque a qualidade é bem diferenciada. Agora, esse mercado de café diferenciado é um mercado muito difícil. Há muita concorrência hoje no país. Eu conversei com o Diogo Ribeiro da Luz, ele é presidente da Bravo Café, e ele explica as dificuldades quando o cafeicultor decide se dedicar a um mercado que nós chamamos de mercado de nicho, de cafés especiais. Não é tão simples como a princípio parece. Veja. Diogo, obrigado por ter vindo. É raro trazer alguém que trabalha com cafés especiais e que tenha o sucesso de uma empresa como a Bravo Café. E eu aproveito para perguntar quais são as dificuldades para trabalhar com um café diferenciado, um café, digamos, já especial, num mercado de nicho. É muito difícil? Acho que fácil não tem nada, né? Quer dizer, o que talvez torne um pouco difícil o negócio de café é que não existe barreira de entrada. Então, tem muita gente boa, tem muito amador, amadores bons, mas tem muita gente ciscando o mercado que fica dois, três anos e desiste. Então, talvez a dificuldade seja o excesso de competidores. A segunda dificuldade, se ele pode chamar, é convencer o consumidor comum de que é tão pouco a mais que ele vai pagar no final de um mês por tanta melhora no café e fazer ele comprar. Mas isso eles estão percebendo passo a passo. Cafés especiais têm um crescimento acentuado no mercado. Por que hoje o povo consome café especial em maior quantidade do que antes, se nós estamos numa crise econômica? Tem algumas teorias. Muitas dizem que é propaganda, que é oferta. E tem uma teoria que se desenvolveu na Europa com a crise de 2018, que eu acho talvez a mais plausível. Pelo fato do café não ser uma coisa que represente muito o orçamento da pessoa, é uma forma dela conseguir um pouco de status, um pouco de qualidade sem muito gasto. Eles brincavam que era mais ou menos assim. O sujeito deixou de comprar uma Ferrari porque entrou em crise, mas ele podia comprar o café mais luxuoso, mais vistoso e passear no shopping mostrando que ele comprou aquele café. Por isso estaria aumentando o consumo de café especial. Agora, você acredita no crescimento acentuado desse mercado de nicho, de café diferenciado? Eu acho que vai crescer sempre, mas eu não consigo ver o café diferenciado atingir 20% do mercado. Acho que nem isso. Porque acho que, como tudo de qualidade, sempre vai ser uma coisa mais de nicho, uma coisa mais de especialidade mesmo. Eu acredito que o mercado de café todo venha a melhorar. Acredito que o café comum tende a ser melhor daqui a 20 anos do que é hoje. Então, acho que o mercado vai melhorar como um todo, mas o nicho sempre vai ser um nicho. Quer dizer, o café muito bom sempre vai ser 5%, 10%, 15%. De quem sabe apreciar. De quem sabe apreciar, de quem está interessado em apreciar. Porque tem muita gente que só quer pela facilidade e rapidez. Acho que sempre vai ser um nicho assim. Agora, vamos falar para o produtor de café. Ele está lá na roça e você já plantou café durante muitos anos. Vai plantar café agora, está com projetos. A Bravo Café tem projetos de fazer plantio em outras regiões do país, mas conhece bem o interior de São Paulo. Eu pergunto, para o produtor de café, vale a pena investir em cafés especiais? O torrefador consegue pagar um preço melhor por esse café? Eu acho que vale e vale muito a pena investir na qualidade do café. Tem um limite. Não podemos achar que cada propriedade vai ter o seu próprio valor. O café daquela propriedade vai valer muito mais por ser daquela propriedade. Mas um café de qualidade, bem seco, bem preparado no terreiro, realmente vale a pena. Não se preocupe com colocar a marca da sua fazenda na sacaria. Isso é muito mais vaidade, micro nicho, se a gente pode chamar tanto. Agora, café de qualidade tem garantia, sem dúvida de preço. Você construiu uma marca, que é a Bravo Café, em São Paulo, é muito respeitada. Está nas prateleiras e bons supermercados da grande São Paulo. Como consumidor, já vi seu produto na prateleira. Um bom produto, não podemos negar isso, sem falso elogio, mas realmente um bom produto. Respeitado pelos consumidores. Eu pergunto, construir uma marca é muito difícil, é muito caro? Construir a marca, eu diria que é caro, demora, principalmente demora tempo. É uma coisa que tem que ser feita num passo a passo. Você não pode tropeçar. Acho que talvez essa seja a grande dificuldade. Agora, nós começamos com muito pouco investimento. No início, nós aprendemos com pessoas que fizeram grandes investimentos, e depois não conseguiam vender, e nós fizemos o contrário. Nós começamos pequenininho, terceirizando a parte industrial, até que a gente percebeu um certo volume, a gente conseguiu conquistar os clientes, e aí a gente montou a nossa parte industrial. Foi lento, foi um processo lento. Foi um processo lento, muito cauteloso. Tivemos sorte também, acho que nós entramos num momento muito favorável, que o mercado queria uma coisa diferenciada. Acho que nós chegamos num bom momento, e chegamos muito devagar. Então, acho que construir a marca custa muito caro. Pode ser ao longo do tempo, ou alguns podem fazer de uma única vez, e eu acho muito arriscado. São 17 anos da Bravo Café. 17 anos. A Bravo Café faz sucesso no Brasil e no exterior. Você almeja exportar o seu café? A gente faz pequenas exportações, muito pequenas, mas eu não trabalho especificamente nisso. Eu acho que nós não temos dimensão para tomar conta do mercado lá fora. E o mercado brasileiro é grande, nós ainda temos mais espaço para crescer dentro de São Paulo. Eu espero consolidar a marca aqui. E nós temos dois representantes no exterior, que eles trabalham a nossa marca, mas por enquanto é uma coisa bastante pequena. Bom, você acaba de ouvir o Diogo da Luz. Diogo da Luz é sócio-proprietário da Bravo Café. Perspectiva para cafés especiais é de crescimento, mas também não permite grandes ilusões. É esse o recado? Sem dúvida, exatamente isso. Até porque o mercado de cafés especiais está crescendo, mas não dá para dizer que as empresas estão crescendo muito junto, porque a concorrência também cresce. Então, tem que ser feito com muita cautela, com muita atenção, sabendo que o mercado cresce e a concorrência também cresce. Agradeço mais uma vez a presença do Diogo da Luz aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista. Voltamos ao programa. Obrigado. É, Elaine, como você viu, trabalhar com café não é tão simples assim como parece. E aproveitando que estamos falando de café, vamos acompanhar as negociações. Bom, segundo o CPEA, ontem nós tivemos, em média, no interior de São Paulo, café arábica tipo 6, duro para melhor, em queda. Caiu para R$ 452,38 a saca. Veja que a curva de baixa para o café, ela acompanha, aliás, os preços em queda também no exterior, no mercado de bolsa. Então, tivemos uma baixa para o café. Café robusta, negociado no Espírito Santo, outro levantamento do CPEA, também tem tido movimento de baixa. Veja, o CPEA constatava ontem mais uma queda para R$ 390,11 a saca, em média. Então, tivemos outra baixa para o café. Corrobora aí com a queda que nós tivemos nos mercados de bolsa. Agora, ontem tivemos até que uma reação lá na Bolsa de Nova York, né? Mas não ocorreu em Londres, não. Em Londres, o café continua a perder preço. O mercado de bolsa em Londres trabalha com café robusta, veio em baixa também. Neste momento, veja o que ocorre na Bolsa de Nova York, porque o café continua em alta agora, depois da alta leve de ontem, uma outra alta agora. Já retorna a faixa de R$ 1,30 por libra-peso. O contrato de maio sobe agora 80 pontos. Últimos negócios com café para julho, a R$ 1,33, alta também, de mais de 0,5%. Café negociado para setembro, a R$ 1,35, sobe também mais de 0,5%. De modo que o que nós temos é a continuidade de uma recuperação, se assim podemos dizer, nas cotações do café. Nós temos Londres, nosso diretor de TV mostra para você agora o que ocorre na Bolsa de Londres. Na Bolsa de Londres, onde se negocia café robusta, veja, o contrato para maio sobe também, sobe agora R$ 35,00 por tonelada, vai a R$ 1.919,00 a tonelada, mas os demais contratos futuros são negociados bem abaixo de R$ 2.000,00 por tonelada. O mercado almeja atingir rapidamente esses R$ 2.000,00 por tonelada lá em Londres, mas parece difícil. Continuava ontem esse movimento de baixa e agora há alguma recuperação. Aqui na BMF Bovespa, os primeiros negócios neste momento, você tem na tela negócios com vencimento para setembro, alta de quase 0,5%, o mercado trabalha agora R$ 161,55 a saca do café para setembro. Então, a alta que ocorre agora na Bolsa de Londres, na Bolsa de Nova York, que influencia o mercado brasileiro também, temos agora já os primeiros negócios em alta com o café. Lógico, trata-se de uma recuperação depois de queda acentuada que nós tivemos nas últimas semanas. Elane, eu encerro por aqui essa participação, mas eu volto já já. Nós vamos falar sobre boi gordo, vamos falar sobre milho. Daqui a pouco eu volto, é com você. Muito obrigada pelas informações. Para você que trabalha com o setor do café, informações completas para a sua tomada de decisão. E na reta final, Antônio Gustavo tem mais um recado para você. De São Paulo, nós vamos para Brasília. O ministro Blairo Maggi divulgou no final de março que o Brasil deve se tornar livre da febre afetosa sem a vacina. A previsão é que isso se concretize até maio do próximo ano. As informações com a repórter Márcia Prado. A retirada do vírus da vacina era esperada pelo Ministério da Agricultura, que confirmou a decisão tomada após recomendação da Comissão Sul-Americana para a luta contra a febre afetosa. A medida vale também para os demais países da América do Sul e é o primeiro passo. O Ministério da Agricultura tem um plano para a retirada gradual da vacina e quer alcançar o status de país livre da afetosa sem vacinação na próxima década. Hoje, a vacina protege o rebanho contra três tipos de vírus. No ano que vem, então, serão dois tipos. Com isso, a dose do produto deve diminuir de 5 para 2 mililitros, o que, além de reduzir custos com transporte, armazenagem e aplicação, deve também diminuir as reações nos animais. Márcia Prado para o SBA. Depois de tantas informações, vamos para um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com informações do mercado financeiro nacional nesta manhã de quarta-feira. Daqui a pouquinho, informações direto da B3. 9 horas e 19 minutos. Bom dia, produtor. De volta na sua manhã. E a CEMEX é uma empresa multinacional especializada em melhoramento genético com foco na inovação. Quer conhecer um pouco mais? Veja a reportagem. Com o desafio de elevar a produtividade e a lucratividade do rebanho bovino no mercado nacional de carne e leite, a CEMEX Brasil representa, no país, a maior central de inseminação artificial do mundo. A CEMEX Alliance. Composta por três cooperativas canadenses, cada uma com mais de 60 anos de experiência, a empresa oferece soluções essenciais para o melhoramento genético em fazendas do mundo todo, com ganhos de produtividade e rentabilidade para os produtores. De acordo com o CEO da CEMEX Alliance, Paul Armer, hoje a principal diferença da empresa no mercado é o fornecimento de soluções. Para Paul, a CEMEX é hoje totalmente voltada às necessidades de seus clientes, a fim de agregar valor ao pecuarista. Resultados que hoje podem ser alcançados por meio de tecnologias como o Immunity Plus, a I-24, entre outros programas que a empresa oferece. A CEMEX é a empresa de genética que mais cresce no mundo. Hoje, a CEMEX atua em 80 países, conta com 110 distribuidores e centrais de coleta em quatro continentes, além de uma divisão responsável pelo gado de corte, a CEMEX Beef, localizada nos Estados Unidos. No Brasil, o grupo é formado pela CEMEX Brasil, pela Central de Coleta de Sêmen Tairana, pelo Laboratório de Reprodução Assistida, Senat Embriões, e pela Empresa de Produtos e Equipamentos Direcionados à Pecuária, SRC Supply. No Brasil, hoje, nós temos 90 representantes, aproximadamente, são mais de 16 gerentes a campo, fazendo toda a parte de fomento, de treinamento, e levando esse conhecimento e tecnologia para todos os produtores, tanto da pecuária de corte, quanto da pecuária de leite. A CEMEX atua há mais de 40 anos no Brasil. Inicialmente, com sede em Jundiaí, a empresa construiu sua sede própria em Blumenau, Santa Catarina, em 2007. E, desde então, vem ampliando sua área de atuação no país, contando com uma extensa bateria de touros provados de raças taurinas e zebuínas. Na CEMEX, o foco é resultado no campo e lucratividade para o pecuarista. Com soluções inovadoras, a empresa busca suprir as reais necessidades do mercado. E essa é a maior diferença CEMEX. E por aqui, já na reta final desta edição de quarta-feira, a gente vai falar, agora, voltar a saber as negociações, das primeiras negociações do dia, lá direto da Brasil Bolsa Balcão, B3. Voltamos a falar com Walter Pulga Júnior. Mas, antes, acabei de saber aqui da minha produção que alguns países também suspenderam o embargo a carne bovina brasileira. Vamos saber mais sobre esse assunto? Pulga, então, antes da gente saber as primeiras negociações, conta mais essa informação para a gente. O Ministério da Agricultura informou ontem, no final da tarde, começo da noite, viu, Elaine, que países do Caribe levantam os embargos à carne brasileira. Isso vai ocorrer agora até o final de maio. O secretário de Relações Internacionais do Agronegócio, lá do Ministério da Agricultura, Odilson Ribeiro da Silva, ele disse que, até o final de maio, os países do Caribe deverão suspender os embargos que ainda mantém em relação às carnes brasileiras. Ele teve uma reunião ontem, em terça-feira, com representantes das Embaixadas da Jamaica, Haiti, Trinidad Tobago, também da Guiana, até de Barbados, né, e relatou as medidas que foram adotadas pelo Ministério da Agricultura em decorrência das restrições comerciais impostas à carne brasileira depois da Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Bom, para se ter uma ideia, a importância desse mercado do Caribe, que é pequeno, ela é crescente. Em 2016, os países da comunidade e do mercado comum do Caribe, né, o chamado Caricom, importaram 49 milhões de dólares de carne bovina e de frango do Brasil. Em 2017, só no primeiro trimestre, os embarques já somam 12 milhões de dólares. Então, a perspectiva é melhor. Dia a dia, vamos recuperando o mercado. E Angola e o Iêmen também retomam as importações do Brasil, segundo o Ministério. Angola e Iêmen reabriram seus mercados à carne do Brasil, informavam ontem, no início da noite, o Ministério da Agricultura, depois de receber um comunicado oficial, tanto do Angola como do Iêmen também, que ainda mantinham suspensão parcial aos produtos brasileiros. Segundo nota do Ministério, esses países resolveram apenas intensificar a inspeção dos produtos que chegam ao país vindos do Brasil. Perspectiva melhor depois de um susto que o mercado teve, né, diante da divulgação da operação carne fraca, que assumiu proporções além, segundo analistas de mercado, do que deveria assumir e prejudicou uma parte das nossas exportações. Até o final do ano, estaremos recuperando este mercado. Mas, rapidamente, os países entendem a atitude das autoridades brasileiras. Bom, e vamos falar dos primeiros negócios no mercado do boi gordo, que segue com preços firmes, apesar da maior oferta, né? O preço em São Paulo ainda segue na faixa de R$ 141,00, segundo Safras e Mercado. No Mato Grosso do Sul, ainda R$ 130,00, levantamento de Safras e Mercado. Minas Gerais, R$ 133,00. Goiás tem boi gordo na faixa de R$ 127,00, Mato Grosso na faixa de R$ 125,00. E o indicador Exalc BMF? O indicador Exalc BMF, agora indicador Exalc B3, você tem na tela, subiu ontem para R$ 138,55, uma alta de 0,54% nos preços, uma recuperação ontem. A prazo, a cotação passou de R$ 140,00, R$ 84,00 a arroba alta para a cotação do boi gordo à vista foi de mais de 0,5%, mas para a cotação da arroba a prazo no levantamento do CPEA foi de quase 1%. E os preços do bezerro continuam em baixa. Aliás, a baixa foi acentuada ontem no indicador do CPEA, veja, tendo como referência o Mato Grosso do Sul, bezerro, em média, era negociado ontem a R$ 1.131,32 por cabeça. Veja que a baixa foi acentuada em queda de mais de 5,5%. Para a prazo, a queda foi de quase 6%, recuou a prazo, você tem aí a vista, mas a prazo R$ 1.129,40 por cabeça. Os valores são relativos às praças que comercializam o bezerro no Mato Grosso do Sul. Agora, 9 horas e 27 minutos, horário de Brasília, os primeiros negócios com o boi gordo no mercado futuro da BMF Bovespa. Lembrando que ontem nós tivemos queda, o contrato de junho perdeu mais de 1%, ontem nós tivemos baixa na Bolsa. Veja os primeiros negócios nesta manhã. Boi gordo negociado aqui na BMF Bovespa, ontem encerrava com movimento de queda e alguns vencimentos continuam ainda em baixa, exceção ao vencimento de abril. Contrato de abril, que ontem recuou 0,45%, agora sobe. Recupera preço, sobe 0,40%, volta a R$ 138,10 a arroba. Boi gordo negociado para maio, a R$ 135,40, tem uma leve queda de 0,08%, continua com movimento de baixa. O contrato de boi gordo para junho cai agora para R$ 136,00 a arroba, perde R$ 40,00 por arroba. Boi gordo com vencimento em outubro, estável agora abaixo de R$ 140,00, ontem recuava para R$ 139,30, continua em R$ 139,30 a arroba. 9 horas e 28 minutos, horário de Brasília. Eu gostaria de pedir para o nosso diretor de TV para falarmos um pouco agora do mercado de milho. Segundo o CPEA, em média, milho ontem na região de Campinas era negociado com este valor que você tem no painel. Em média, R$ 28,52 a saca. Veja que retoma a trajetória de baixa. O milho depois de alguma reação nos dias 20, também no dia 24, ou seja, antes do feriado prolongado, quinta-feira subiu para R$ 28,60, no dia 24, segunda, se aproximou de R$ 29,00, volta a retomar a trajetória de baixa como o mercado espera. Milho deve continuar em trajetória de baixa nos próximos meses no Brasil, diante de uma grande oferta no mercado. Boa notícia para quem depende de milho, para a criação de aves, suínos e também para bovinos, mas começa a ficar preocupante já para o produtor de milho, diante de custos de produção que cederam, mas não cederam tanto como os preços do milho cedem agora. Agora, o que acontece lá na Bolsa de Chicago? A Bolsa de Chicago, referência para o mercado mundial de milho, sofre forte influência na produção norte-americana. Veja, os primeiros negócios nesta manhã trazem milho perto da estabilidade, com leve tendência de alta. O contrato de milho para maio a R$ 3,64 por bushel cai muito pouco, cai 0,06%. Em contrapartida, os outros vencimentos sobem também, sobem muito pouco, um quarto de centavo de dólar por bushel, o milho para julho a R$ 3,72, o milho para setembro a R$ 3,79, bem distante dos R$ 4,00 por bushel, que o mercado americano considera, vamos dizer assim, preços razoáveis para a negociação de milho lá. Enquanto isso, aqui o mercado ainda continua sob pressão, agora veja as negociações aqui no mercado futuro da BMF, neste momento. A antiga BMF, agora a B3, o que nós temos no mercado é milho com queda, e uma queda mais acentuada. E o contrato de maio cai agora para R$ 28,21 a saca, perde quase 1%, e o milho negociado para setembro, de R$ 27,28, recua quase 0,5%, cai para R$ 27,15 a saca. Milho tende a preços estáveis nos Estados Unidos, mas continua a perder preço no Brasil, era mesmo o que o mercado esperava. E essas são as principais informações, Erânia. Antes de encerrar, vamos para o dólar. Veja o que ocorre com o dólar, né? Em relação ao real, o dólar é negociado agora a R$ 3,17 mais R$ 60,00, sobe 0,76%. Depois de se aproximar ontem de R$ 3,17, passar de R$ 3,16, agora dispara, o dólar tem alta de 0,79%, já se aproxima de R$ 3,18. O dólar tem uma alta mais acentuada hoje, segundo dia de alta para o dólar. E essas são as principais informações até este momento. Eu encerro por aqui, eu volto para Campo Grande. Elayne, Antônio. Muito obrigada, Pulga, pelas informações. Uma ótima quarta-feira para você e para toda a sua equipe. E por aqui, já estamos encerrando essa edição do Bom Dia para o Tô, que foi recheado de boas informações, né, Antônio? É, e a gente volta amanhã, às 7h15 da manhã. Se você perder algum conteúdo, quer rever, daqui a pouquinho estará à sua disposição no nosso canal no YouTube. Acesse youtube.com.br canal do boi. Para você, uma ótima quarta-feira. Amanhã a gente espera bem cedinho, a partir das 7h15. Tchau, tchau. Boa quarta.